Bom, hoje vamos fazer uma instalação do Void Linux da base, né? Então ele vai estar totalmente mínimo e a gente vai fazer uma pós-instalação botando um Shorg, botando um In3WM, toda essa configuração pra você, tá? Então essa instalação é muito interessante, o Void Linux é uma distribuição Linux que ela é bem legal e ela é bem pequenininha, você vai se assustar com o número de pacotes pós-instalação, tá? Primeiro passo aqui, galera, a gente vai acessar o site VoidLinux.org Aqui tem informações do projeto, né? Inclusive que Lilja utiliza aí um init diferente, que é o Runit, que é muito rápido por sinal Vamos vir aqui em Download, tá? E a gente tem ao lado esquerdo aqui as arquiteturas que a gente pode utilizar 64, 32, ARM e outras plataformas, tá? Que é o Raspberry Pi aqui, né? A gente vai pegar os 64 bits aqui pra trabalhar, tá? E aqui do lado, do lado direito, a gente tem a base e XFCE, tá? O que que é isso? A base do sistema vai vir somente a base, o mínimo do mínimo Muito utilizado no servidor, né? Ou pra pessoas que gostam do mínimo e vai fazendo instalação do que somente precisa E no XFCE, a gente vai já ter uma pós-instalação com o XFCE rodando Mínimo também, mas vai ter com o XFCE, tá? Temos aqui dois caras com GLBC e Muscle Eu recomendo aí pra você ter maior compatibilidade e tal, utilizar o GLBC Então a gente vai clicar em Base, Live e Image aqui pra baixar a ISO Que tem apenas 542 MB, bem pequeno, tá? Feita a instalação, no meu caso eu vou começar a virtualizar aqui com o Kemu, tá? Pra gente começar a trabalhar aqui com o nosso Void Aqui é o menu principal, a tela do Grub Aonde a gente vai selecionar a primeira opção pra carregar esse kernel, tá? Deixa eu deixar assim pra configurar melhor E ele vai começar a carregar Perfeito, feita o carregamento aqui, galera Vai ter umas informações Por exemplo aqui, a gente pode acessar root com a senha Void Linux Ou Anon, tá? Com a senha Void Linux Muito utilizado aí pra Live CDs mesmo, tá? No nosso caso, como a gente quer começar a instalar A gente vai fazer primeiro o login, então com o root, tá? Senha Deixa eu entrar aqui, senha Void Linux Perfeito, ele fez o login, tá? Aqui o meu teclado meio que deu um pau aqui Ok, e agora a gente vai Ó, aqui tem um ponto bem interessante A gente não consegue, por exemplo, limpar a tela com o Ctrl L Em nada do tipo Justamente porque ele tá usando o shell, o SH, né? Então a gente vai dar um clear aqui, o comando E digitar Void-Linux Opa, Void Installer, tá? E aí, porra, Void Linux é foda Void Installer Aqui ele vai abrir o instalador dele Então não é um instalador via modo gráfico, né? Via modo CLI Então você vai ter que trabalhar totalmente com o seu teclado E não com o seu mouse Eu vou dar um ok aqui Aqui tem uma informação Uma telinha de login simples, né? Onde ele fala que informa Você pode acessar lá o IRC, tá? No Libera Chat E lá no canal Void Linux Eu vou dar um ok aqui E beleza Esse é o passo a passo que a gente vai ter que seguir, ó Tá? São passos aí bem simples Configuração do teclado Internet O fonte O hostname A localização E por aí vai Então vamos começar com o Keyboard, tá? Pra selecionar qual o teclado que a gente tá utilizando aqui Tá? O mapa Beleza Eu vou achar aqui No meu caso O BR-BNT2, ó Tá? Normalmente o padrão aí é BR-BNT2 Pra quem comprou teclados aqui Mas tem gente aí que usa de fora Aí seleciona o seu teclado que você vai precisar Então BR-BNT2 aqui Ok, ele já pulou automaticamente pro Network, tá? Aqui eu esqueci de avisar A gente utiliza sempre o direcional do teclado pra mover, tá? Então para o lado, para a direita e esquerda E pra cima e pra baixo pra selecionar aqui, ó Vocês estão vendo que tá mudando? Em cima, embaixo, cima e embaixo, tá? Então vamos selecionar Network Vamos pressionar Enter Aqui ele já selecionou aqui na virtualização o ENS3 Vou dar um ok, tá? Beleza? Usar o DHCP, sim O carro do sonho tá passando aqui agora Vou dar um ok Ele tá funcionando perfeitamente Ele informou pra mim Ok, a fonte de instalação no Souser aqui, tá? Vou dar um Enter Onde vai ser? Vai ser via local, via ISO Ele vai então abrir essa ISO que a gente tá utilizando E vai usar os pacotes dali Ou vai fazer via internet Então, aí depende o que você acha melhor Eu acho melhor local, já que tá ISO ali bonitinha, tá? Então eu vou dar um ok aqui em cima do local Vou vir em Hostname agora pra configurar o nome da máquina Tá? O nome da máquina vai ser void-test, né? Pra mim me achar aqui qual máquina eu estou utilizando Vou dar um ok Aqui em Locale, tá? Vou vir em Locale O local onde eu estou, né? Vou selecionar aqui no meu caso Brasil, né? Que é português Então, ptbr pt-br.tf8, tá? Português Brasil Vou dar um ok Time Zone, né? Onde eu estou localizado Eu estou na América, né? Uma das Américas São Paulo, tá? Vou pressionar S aqui, ó Que ele vai vir pra São Paulo Creio eu que não vai ter, tipo, Santa Catarina Paraná, não Vai ter basicamente São Paulo ali Vou dar um ok Ó, beleza Senha administrativa, tá? Ele não usa o su daqui pro padrão Então, eu vou ter que sempre logar como su Com su, né? Logar como root Então, eu vou dar um root password aqui em cima, ó Um enter E vou selecionar uma senha Um, dois, três aqui pra Só pra mim brincar aqui, tá? Ele vai pedir pra redigitar o password Um, dois, três Ok A conta do usuário Então, user account aqui, ó Vou dar um enter em cima Qual é o nome aí? O nome primário, tá? Vou botar Jefferson aqui Tá? O username agora Vou botar Jefferson também Ok E o password pra Jefferson, né? Um, dois, três aqui Um, dois, três de volta Tá? Beleza? Aqui os grupos Onde esse usuário vai se encaixar Por padrão, já vem selecionado Algumas coisas como Will, né? Esse Will permite que a gente loga Como root com su, tá? DTY aqui Vou deixar fora Flop é pra disquete Eu vou tirar Tá? Acessa áudio e vídeo sim, né? Então, tudo que tá asterisco aqui marcado Significa que está habilitado Pra mim, desabilitar aqui Pressiona espaço Ou tira espaço, né? Ele habilita ou desabilita, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui ADM é interessante Não, ADM não Deixa eu ver aqui Optical, CD-ROM KVM Pra quem quiser virtualizar, né? No Group Users Aqui é legal Se tem mais alguma coisa Seria isso mesmo, tá? Se você quer mais coisa Claro, você vai selecionar O network aqui é interessante também Scanner aí Pra quem tem impressoras Trabalha com impressoras Seria interessante também habilitar, tá? Ok Aqui o bootloader, né? Vou setar o disco Pra onde vai fazer o esquema de inicialização Bootloader Qual é o meu disco aqui? No caso, é o barra dev SDA Então, você vai ter que selecionar Se você tem mais um de um disco Saber qual que é esse disco, né? No meu caso, SDA Ok Beleza Vou usar a interface gráfica, né? Pro bootloader Yes Aqui em partitions Galera, essa parte aqui é interessante Que a gente vai particionar o nosso disco A gente tem vários esquemas de particionamento Pra um usuário comum Eu recomendo raiz Home e swap Independente do quanto de RAM você tem ou não Eu sempre recomendo swap Isso é questão de gosto Mas esses três caras estão ótimos pra gente Então, eu vou botar aqui Em cima de partition Vou dar um ok Aqui eu só tenho um disco Se você tivesse mais de um disco Se você tivesse mais de um disco Você ia particionar e fazer o Montpoint Onde seria montado cada partição Então, barra dev SDA Vou selecionar Posso usar o CFDisk ou o FDisk É mais avançado o FDisk Sem dúvida Mas o CFDisk vai suprir bem a nossa necessidade Eu gosto muito de utilizar o CFDisk Vou dar um Enter aqui Beleza Ele está informando sobre MBR e GPT Isso é fácil O GPT tem mais partições primárias E o MBR tem menos partições primárias GPT trabalha com FI E MBR não Que é o DOS Vou dar um OK Aqui ele vai selecionar Qual que eu vou precisar GPT ou DOS Entre outros aqui Que eu nunca usei Na verdade Aqui o CGI e se nem SAM Olha só Como eu falei GPT para trabalhar com F Ou você tem o F Precisa Por exemplo Tem HDS acima de 4T Precisa usar Vai de GPT Se você não está trabalhando com FI Como eu não estou virtualizando com F aqui Eu vou de DOS mesmo Vou dar Enter aqui Outra questão também GPT Galera Se você usa GPT Você tem que criar Um espaçozinho Lá Barra boot Barra F Você vai ter que Criar esse cara Tá bom Uma partição No caso Somente para F Ok Fazer o esquema de particionamento Aqui Tenho 100GB disponíveis Vou começar sempre Com a minha raiz Como eu tenho 100GB Aqui Eu vou usar Uns 40GB Vai É uns Uns 40GB Uns 30GB Para a minha raiz Vou fazer primária Aqui eu vou usar Agora vou criar uma swap Antes Com cerca de 4GB Poderia fazer o dobro Mas como eu tenho um espaço limitado Vai de 4GB E o resto Eu vou usar Para o meu home Por que o home É sempre maior Jeff O F E Jeff Por que é sempre maior Cara Basicamente Porque o barra home É onde fica Os seus documentos gerais Por isso que é o dobro De tamanho da raiz Só que é 100GB É muito pouco Se você tem 1TB Você tem que ali Fazer um esquema Mais da hora Por exemplo Uma raiz de 1TB Pode botar 150GB Para a raiz Para não se incomodar Quando é um usuário comum E bota o resto Para home Swap Entre outros Particionamentos Que você deseja Então eu vou botar aqui 66GB New 66GB Vai ser como primária A tipagem aqui Type Eu vou deixar como Linux Em cima Barra devsda2 Que é minha swap Vou dar um type E vou selecionar Swap aqui É interessante Vamos ver se tem aqui Linux swap Aqui está onde está esse negócio Dá uma pausa Aqui para achar Achei Aqui Nossa Ele é diferente Do que o CFDisk Normalmente a gente tem ali Está Linux swap 82 Mas normalmente a gente tem É estava ali Eu não vi Boa Vamos lá Vamos de Linux swap 82 Aqui Normalmente a distribuição Está bem em cima Mas está só Linux swap Não barra solares Beleza A gente vai dar um write Agora Yes Para escrever no disco E vamos dar um kit Aqui para sair Agora a gente vai selecionar Os tipos de file system Enter Aqui a gente tem os três Primeiro Lembra que é a raiz Então change Eu vou usar Posso usar BTRFS Posso usar O ZXT Entre outros aqui VFET Se for o FI Barra boot FI Como eu comentei Com vocês É VFET Aqui no meu caso A raiz Eu vou usar um XT4 Que eu gosto bastante Beleza O ponto de montagem Aqui seria a raiz Yes Para confirmar O SDA2 4 GB É a minha swap Então change Vou selecionar aqui Swap Yes Então beleza E o terceiro SDA3 Seria Vou também botar XT4 O ponto de montagem Barra home Tá Deixar assim mesmo Yes Beleza Vou dar um DONE Agora Para voltar Tá File CIP Selecionar tudo certinho E vou começar A minha instalação Install Aqui ele está informando Que vai destruir dados E tal Mas eu vou continuar Porque eu quero isso Yes Ele vai criar os file system Vai fazer formatação E tal bonitinho E vai começar a instalação Esse ponto aqui Eu não vou cortar o vídeo Por enquanto Tá Vou mostrar aí para vocês A instalação do Void Linux Cara É muito rápida Vocês vão se surpreender Olha só a velocidade Da instalação Eu não precisava nem cortar O vídeo aqui galera Não precisava nem cortar Realmente São 18 mil arquivos Que ele vai copiando Assim Mas eu vou dar um corte Rapidinho Se você está curtindo o vídeo Até agora Chegou a hora de aprender Linux de verdade Acessa lá Slack.com.br O link está na descrição Vem em cursos aqui Temos cursos ao vivo Gravado De Linux Se eu vir em cursos Gravados aqui Eu tenho um pacote De curso mais vendido Com mais de 115 horas De cursos Todos com certificação No final Estão 8 cursos Ao total E está por esse valor Todos esses cursos aqui Estão em um pacote Por esse valor Promocional Você faz o pagamento Manda Se é o pacote Ou o curso em si E manda aqui Para o meu e-mail Temos também Cursos ao vivo Que você pode acessar Que também estão Em valor promocional Beleza? Dá uma acessada lá Slack.com.br E galera Basicamente A instalação Foi feita aqui Muito rápido Realmente Ele deu mais ou menos Um minuto Ali em instalação Um minuto e pouco Isso virtualizando Então numa máquina física Realmente Que é a virtualização Normalmente é um pouco Mais lenta Ele vai Aqui está dando um erro Porque o nome Está com Jefferson maiúsculo Será? Eu acho que é isso Que deu o processo De erro ali Mas tranquilo Sem problemas nenhum Foi um erro Simples Lembrando que Erros assim Podem acontecer Mas você consegue Contornar isso Muito facilmente Ok A gente vai então Rebutar a nossa máquina Aqui no caso No meu caso Aqui galera Eu vou dar Cortar aqui Iniciar Diretamente Lá do HD Então vou tirar Aqui a ISO Vou tirar o boot Disque Para iniciar Do HD A velocidade Que esse cara Trabalha é muito rápido Então já está Botando aqui No HD O Run It Sensacional Não preciso nem cortar O vídeo Aqui porque Ele fez o load Ali do Inicial do Run Disque Ele sobe Na hora Muito ligeiro mesmo Não vou precisar Nem cortar O meu vídeo Deixa eu pegar Aqui E botar para cá Então a gente vai fazer O nosso esquema De login Bonitinho Aqui Ver se está Por aqui Não 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 Aqui Estou com um problema No teclado Aqui Agora Agora foi É porque eu estava Sem o teclado Habilitado Vamos lá Jefferson Deixa eu botar como root Primeiro Tá 1, 2, 3 Beleza Então eu estou com root Aqui já habilitado Por padrão O usuário comum Ele vem com Deixa eu ver aqui Jefferson Jefferson Olha Ele deu problema lá Porque eu tinha botado Jefferson em maiúsculo Mas depois eu queria Outro usuário Tá Aqui ó Ele vem por padrão Com o SH Então não vem com bash Usuários comuns Vem com bash Então a gente vai fazer Essa troca De shell Do usuário Do root Para vir trabalhar Com bash Então vamos dar um CHSH Deixa eu dar um Clear aqui rapidinho CHSH Change shell Menos S Shell Barra bin Barra bash E vou pôr Usuário root Beleza Ele alterou Vou sair Logar de volta Como root E agora Control L Está funcionando Beleza Essa é a primeira coisa Que eu indico Trocar o tipo de shell A gente está com Beleza Tudo certinho O mapa de teclado Setado Vamos agora fazer A atualização Do sistema Sincronizar Repositório E tal Para a gente começar A fazer a instalação Dos pacotes Que a gente precisa Aqui Então Por padrão O void Ele trabalha Com xbps Eles trabalham De formas Separadas Então A gente Não é tipo Um slack PKG Esses caras Aí Um pacman Que a gente usa Pacman Espaço Traço Alguma coisa Que são separados Então xbps Carry Para procurar pacotes Xbps Xbps install Para instalar pacotes Ou atualizar Até mesmo O sistema Xbps Remove Para remover pacotes Então a gente tem Vários caras Que vocês estão vendo Para fazer A atualização do sistema Utilizamos O xbps Install Menos Traço S Maiúsculo U Sincroniza E ele faz A atualização Por padrão Aqui ele está Utilizando Lada Dos Quintos Dos Cafundó Vai demorar Essa atualização Porque o repositório É um pouco lento Justamente Por não ter Um espelho Aqui no Brasil Aqui por padrão IE São 248 Megas Vai demorar Um pouquinho Então eu recomendo Você Ir pegar uma aguinha Rapidinho Lá Vai Vai dar Um mijão E depois volta Vamos dar um time Beleza pessoal Fez a instalação A atualização Do sistema Demorou Alguns minutos Aqui Como eu falei Infelizmente O repositório Do void É um pouco lento Por estar fora Do nosso Proximidade Então acaba demorando Um pouco mais Mas logo vamos Ter um espelho No Brasil Ok galera Então Agora a gente vai fazer O que? Deixa eu ver A instalação É do Shorg 3 Entre outros carinhas Aqui Bom Essa é uma parte Muito interessante Porque a gente tem Duas maneiras Aqui de se trabalhar Podemos fazer A instalação Do Shorg Em si Que ele vai ser Um pouco mais Elaborado Ele vai ter Mais coisas Ou fazer a instalação Com o Shorg Minimal Onde você vai Instalando Com detalhes Outros pacotes Hoje Hoje a gente vai fazer Com o Shorg Full Justamente Para não ter Que fazer Muita configuração Porque pessoas Vão estar Instalando Void Pela primeira vez Mas a gente pode Fazer um vídeo Só Com o Shorg Minimal Que bonitinho Vamos lá Vamos de Deixa eu ver Aqui A gente vai fazer Com Xbps Install Menos S Maiúsculo E a instalação Dos seguintes pacotes Vamos começar Com o Shorg Ou o Shorg Vamos fazer A instalação Do Xterm Também Eu acho que ele já Vem por padrão Aqui Mas vamos ver Se vai estar Ou não instalado E 3 Vamos começar Com esses pacotes Aqui Shorg Xterm E 3 Fazer a instalação Base deles Temos outros Caras aqui Para fazer a instalação Mas esse Shorg Que eu instalei Ele já vem Instalado Várias coisas Aqui E que pode Demorar também Um pouco Porque está Baixando Os pacotes Do repositório Central Aí pegando Depois fazer a instalação Pode demorar Um pouquinho Galera Outra coisa Na instalação Do Shorg Padrão A gente vai ver Que vai instalar Muita coisa Ele vem meio Bloato Mesmo Ele vem meio Gordinho Assim Então Se você quer Uma coisa Mais mínima Vá de Vá realmente De Shorg Traço Minimal Quero fazer Esse vídeo Para vocês Futuramente Outra coisa XF86 Video AMD GPU Ele já vem Com suporte Com Intel Noveal Ele vem Tudo com esse suporte Você não vai Precisar se preocupar Muito Ele já vai Habilitar Para o padrão E ser reconhecido Agora Se você quiser O mínimo Você vai ter Que instalar E justamente O que você Precisa Para MDU Suporte Suporte Vídeo MDU Então a gente Vai MD GPU Perdão Então a gente Vai ter Que fazer Toda essa Instalação Para funcionar Então realmente É mais Minimal Ok Deu certo Fez a instalação Aqui 180 pacotes Instalados Feito o download Instalado A gente vai Fazer a instalação De mais uns Caras Aqui Então foi Shorg O que ele foi Aqui Shorg Shorg3 Exterm A gente vai Fazer a instalação Também Do xdg Users Deixa eu ver Aqui User Dir Que é para criar O diretório Padrão Dos usuários Vamos ver Se já está Instalado Ou não Eu acho Que ele não Está xdg Users Acho que é Users Deixa eu ver Aqui Vamos pesquisar Então para ver Acho que ele já Vem instalado Por padrão Esse cara Mash xbps Carry É menos R Maiúsculo S Para procurar Fazer a procura E ele não Está É xdg User Dears Estranho xdg User Dears Acho que ele já Está instalado Ah Tinha errado Alguma coisa Sabe Então para fazer A instalação Dos diretórios Padrões E dos usuários A gente usa Esse cara xdz User Dears xdg É Xf Vamos pesquisar Também Com carry Deixa eu ver Xf86 Traço Video Vamos ver Aqui Se está Omdgpu Para mim No meu caso Precisaria Do omdgpu A gente tem Intel Ali Mas Ele já Vem instalado Se eu não me Engano Mas vamos Ver aqui Omdgpu Vai fazer A instalação Dele Install Menos S Maiúsculo Not found Xf86 Video Amd 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 Gpu Botei A Dm Ah Já está Instalado Então ele já Vem instalado Quando a gente Pega o suporte Com o Shorg Em geral Não o mínimo O que mais Precisamos O bash Vamos pesquisar O bash Completions Completions Para completar Bash Completions Beleza Vou fazer um vídeo Só do Xbps Eu ainda estou Me adequando Não sou um usuário Avançado De void Porque Eu estou pegando Ele agora Estou testando Ele Então Falta ainda Alguns processos Para a gente Conseguir ensinar Mas Lendo bem a documentação Vamos instalar Esse cara Para autocompletar Para a gente Conseguir completar As coisas Aqui Vamos agora Adicionar um novo usuário Então User Add Menos M Para criar um home Menos S Tipo de shell Barra bin Barra bash Menos U Para grupos Menos G Para a gente Selecionar os grupos Então Com L Users Audio Vídeo CD room No meu caso Que eu vou precisar Input O nome do usuário Vai ser Slack jeff Vou botar agora Beleza Criar um novo Password Com passwd Slack jeff 1, 2, 3 1, 2, 3 Feito o processo A gente sai Do usuário root Vamos logar agora Com o usuário comum E está na mão Ok Agora a gente precisa Iniciar o nosso i3 Mas antes disso A gente precisa Pôr no Chinitri 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 RC Para executar O i3 Por padrão Para deidar o start x Então Vou dar um echo Aqui mesmo Echo Exec I3 E eu vou enviar A saída lá Para O meu home Do usuário Slack jeff Nem precisava Botar o caminho Todo Mas Por devido As dúvidas Chinitri RC Chinitri RC Ok Outro cara Que eu vou fazer Aqui também Para definir Porque assim O mapa do teclado No shorg Quando habilitar Ele não vai estar Configurado Então eu vou Configurar ele 7xk Bmap Traço layout Lyot br Tá Vou enviar para lá Também Só que agora Com dois sinal de maiores Aqui Tá Para ele adicionar Depois Depois a gente arruma Essa configuração E o certo Era para ser feito Antes Eu esqueci mais Alguma coisa Aqui Deixa eu ver Acho que ele vai carregar Certinho Não lembro Se eu tinha esquecido Alguma coisa Ou não Mas vamos ver Agora Vou dar um start x Aqui Ah sim Faltou o meu O meu naninho Eu tenho o vi Aqui Dá para se trabalhar De boa Aqui Deixa eu Arrumar ele Aqui Mas eu Prefiro O nano Então eu vou logar Rapidinho lá Como root Vamos dar um xbps Install Tá Menos s Maiúsculo Eu vou botar nano Aqui também Eu gosto do nano E é meu editor Favorito Ok Agora sim Consegue alterar Aqui a ordem De execução Tá Deixar assim Daí ele vai configurar Não é o jeito mais certo Fazer isso Mas Temos outras formas Até mais adequadas Só que Vamos deixar dessa forma Por enquanto Tá Vamos dar agora Um start x Com o usuário comum E tá lá Ah faltam três status Aqui também Tá lá A gente tem o nosso Vou botar com alt Aqui Temos o nosso i3 Configurado Fechou Com exterme Depois eu vou dar uma olhada No neofit Aqui também A gente vai fazer a instalação Vamos lá Xbps Install Install Menos S Falta o i3 status Eu acho que ele tá assim Senão a gente procura lá rapidinho Ele tá assim Beleza Pra gente recarregar aqui A gente já dá um alt Shift R No meu caso Ou se o super mod For o Windows Então vai ser o Windows Shift R Tá Pra recarregar Então no meu caso Beleza Já instalamos o i3 status Ele já tá configurado aqui Deixa eu ver aqui Ver Beleza Tá bonitinho Vou instalar também Aqui Com o xbps É 3 status Deixa eu ver mais o que O neofit Que é interessante A gente ter ele Tá Beleza Vamos lá Vamos ver o número de pacotes Que vai ser mínimo Cara Olha só isso Cara Meu Deus do céu Hein Ele está com um total De pacotes Aqui com 344 pacotes Cara É muito mínimo Né cara Eu achava ainda Que o Art Linux Era mínimo Quando a gente fazia Uma instalação mínima Mas E galera Dá pra deixar mais mínimo Isso aqui A gente pegou o Shorgifu Veio muita coisa Que a gente não vai utilizar Então dá pra deixar Mais mínimo ainda Isso aqui Tá meio ainda Grande Ele está utilizando 96 megas O i3 Mais ou menos Tá bem Levezinho E aí cara Aí é parte Pro abraço É você fazer Outras configurações Por exemplo Aqui a alça O alça Não tem Nem também O pulse áudio Então não vai ter Você não vai ter áudio No início Então você teria que Instalar o pulse áudio Tá Pra ter um áudio Pra conseguir trabalhar Então tem tudo isso Pra você fazer agora Pulse áudio Vamos ver se vai ter lá Aí você vê qual que é o melhor Eu gosto muito do alça Mas Comodidade Nos tempos atuais Eu acabo utilizando O pulse áudio Ele trabalha bem Assim com 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 tudo Pavo contra Pavo contra Também é interessante Quando você trabalha Com pulse áudio É interessante Usar o pavo contra Então ó Cada vez que a gente Vai instalando Vai vindo uma porrada De coisas E como consequência Vai tendo mais pacotes Aqui A gente já está Em torno de 356 Ele vai instalar mais Vai subindo Isso aqui 356 E por aí vai Vai sempre subindo Mas com o pavo contra É interessante Sem dúvidas Vamos ver aqui O alt D Ah o D menu Faltou também Interessante A gente instala O D menu Tudo isso É pós instalação Feito A gente podia ter Feito antes Isso mas A gente vai Instalando conforme Precisa Agora com o alt D No meu caso Já tem aqui Vamos ver O pavo contra A gente já vai ter O suporte aqui Com o áudio Agora que estamos Com o QEMU Aqui Então não vai ter Suporte a áudio Não vai funcionar Eu preciso habilitar Mas ele está aqui Funcionando bonitinho Vou botar por dois Aqui Meus amigos Aí após a instalação Posso fazer um vídeo A parte Então essa é a instalação Do Void Bem simples Bem poucos pacotes Void Linux Eu estou testando Por 30 dias Para ver qual vai ser dele Se realmente Ele vale a pena E ser usado Pelos usuários finais Eu estou gostando bastante É o meu quarto dia Utilizando apenas Não esqueça Meu pacotão de curso Slackdjf.com.br Se você não é inscrito No canal Se inscreva Dê o like Nesse vídeo E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí Obrigado.